Lapa Dula pede, tem bola pra ele, chegou no Lapa Dula, bateu pro gol, na trave! GOOOOOOOL! É do Peru! Lapa Dula, Lapa Gol! Pra colocar a seleção peruana na frente logo no início do primeiro tempo. Lapa Dula, 1 pro Peru, 0 pro Paraguai! Ele é artilheiro, se posiciona sempre muito bem, ganhou a vaga do Guerreiro. E tá entrando no coração do torcedor peruano como um grande artilheiro, Lapa Dula! 1 pra seleção peruana, 0 pra seleção paraguaia, com oportunismo, a bola bate na trave e entra! E ganou 2 a 0 a Macedonia que dejou afuera a Itália. Está buscando esta pelota a Peru em profundidade para chegar ao área de Lapa Dula, 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 Lapa Dula! GOOOOOOOL! 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 De Peru, de Peru, de Peru, de Peru, de Peru, que quer o boleto, o repichagem. De Peru que sonha, que se ilusiona os pés do número 9, da Padula, da Lapa Dula, 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 do equipo de Ricardo, do Tigre e do Garica. De esta seleção, perfectamente habilitado. Vejam como sintetiza a definição com o pé. Alderete e Balbuena que são surpreendidos e em uma toucha de bala, a justa técnica, o sang-froid de Gianluca Lappadula. L'extério do pé é magnífico sobre esta abertura e um pouco de réussite, é verdade.